Se inscreva no canal de corte! Link na descrição! Vai lá! Acorda, otário! Seu otário! Otário! Seu otário! Vai trabalhar! A trabalhar! A trabalhar! Toma um... Banho! Novo um banho! Banho! Novo um banho! Mas que desgraça! Que desgraça! Graça! Que desgraça! E aí? Como vai, irmã? Suavidade total no proceder, cachorro! Eita, pô! 50 anos sem meter essa, ele vai e mete! E aí, curtiu essa musiquinha do início aí? Já logo meti no meu despertador, fi! Todo dia eu já acordo como? Naquele pique! Acorda, otário! Seu otário! Otário! Seu otário! Vai trabalhar! Trabalhar! A trabalhar! Toma um banho! Logo um banho! Acontece às vezes só... Com uma certa frequência! Mas às vezes... E agora você aí já mete aquela likezada monstra de cria! Pra eu saber aqui se você curte esse tipo de vídeo ou não, não é mesmo? É mesmo! Ah, é claro, não preciso nem falar, né? Que se você não der o like, tudo de ruim vai acontecer na sua vida, valeu? Então dá o like! Ah, não sei se vocês sabem aí, mas o pai aqui é casado, tá ligado? Dando logo um aviso aí pra todas as minas, tô comprometido, 10 anos de namoro, vem largar isso agora! Ok! Ah, não tá acreditando não, é? Aqui um quadro que tava de pendurado lá no dia do meu casamento na parede que eu roubei, olha lá, o Neto e Mariana, tá vendo? E aqui tá o vídeo de eu falando... Sim! Na hora do sim do casamento, porque... Sim! Que eu sou idiota! Já percebeu que o pai é diferenciado, né, pô? Aí depois de minha pessoa viver 10 anos de namoro, 5 anos morando junto, eu percebi umas paradas aí que, porra, dá pra fazer um vídeo, tá ligado? E nem tenta meter o louco que eu sei exatamente o que você tá pensando agora! Ah, Neto, nada a ver, meu suave, mora com a namorada, cachorro, tá ligado? Porque é só vá pro 24 horas e pá! Aham, é sim, pô, é! Na real mesmo, que nem minha experiência, o que acontece 98% das vezes é isso aqui, ó! Pode vir, gato! Tô indo, hein! Venha, tô te esperando! Tô chegando, ó, filha! Venha logo, delícia! Tô aqui, princesa! Meu amor, vai achando que é isso, ó, pá! Vai achando que é simples, que é suave! O bagulho é complicado, é de meu parceiro, é complexo morar com a namorada, irmão, tô te falando! O bagulho é uma guerra, porque se ter um bagulho que é necessário em um relacionamento de sucesso... É a treta, porra! Não, sério! Pra porra, senão não tinha nem graça, né? Senão eu ficava em casa de ator assistindo Casimiro, não arrumava a namorada e acabou, pô! Não tinha treta, não tinha nada! É o que dá a graça no bagulho! Quer ver um bagulho que eu fico puto e minha mina sabe mesmo assim ela faz? É pedir pra pegar uma coisa que ela não vai usar! Opa, aqui, pô, isso me fode muito! Porque nunca é uma coisa simples, uma coisa fácil de fazer, rapidão, ali... Ah, resolveu, já foi! Não! É sempre o bagulho mais complicado e demorado do mundo! Tipo... Pegar um copo de água, tá ligado? Ai, que maravilha esse fio! Irei ali! Tá indo pra onde, bonito? Ai, por acaso tu é GPS pra saber minha geolocalização, minha filha? Precisava dessa ignorância toda? Eu só queria saber se você vai na cozinha! Vou! Ô, meu bebê, meu lindo! Traz um copo de água pra mim! Tá bom, eu trago pra você! Tô indo lá! É pra botar nesse copinho aqui, ó! Beleza? Beleza? Essa água em Chinooka! Ih! Que tá bom! Ih! Tá nem no meio ainda! Trinta e sete minutos depois! Pronto, meu mozão, minha princesa, a pessoa que eu mais amo nessa vida! Tá aqui sua água, ó! Pode colocar aqui do lado, bebê! Muito obrigado! Cê vai beber, né? Vou! Acho bom mesmo! Sete horas e vinte e cinco minutos depois! E aí, tu vai beber? Maluco! E ela nunca bebe a porra da água, eu fico puto, porra! Três horas enchendo aquele copo imisso! O filtro aqui de casa passando mal! Mais lento que o desenvolvimento do Brasil, meu parceiro! Demora cinquenta anos o bagulho que era pra fazer em dois minutos! Aí não dá, né, mano? Eu não tô... Outro bagulho que eu fico indignado! Esse aqui é quase uma extensão do outro, tá ligado? É mandar eu buscar algum bagulho no local extremamente específico! Só que aí, quando eu chego na porra do lugar extremamente específico... O que acontece é isso aqui, ó! Cacete, cadê a chave? Diabo! Alô, bebê? Pega a chave do carro pra mim! E a chave tá onde? Ó, na cozinha, no armário, do lado da geladeira! Hum, tá, tô aqui! Pronto, agora você dá três passos pra trás! Olha pra cima! Tá! Conte cinco cubículos descendo de cima pra baixo! Pronto, agora tá vendo a garrafa de bomba aí? Tá do lado! Ih, ó! Não tá aqui não, hein! Como que não tá? Você é burro! Você não consegue achar uma coisa que eu te peço! Você é incapaz! Então vem aqui achar, minha querida! Eu vou aí achar! Agora! Olha, Neto! Às vezes você é tão burro que eu nem sei porque eu casei com você! Opa, que é isso? Ih, menino! Não é que não tá mesmo! Ah, rapaz! Eu troquei de lugar e esqueci! Nossa, mano! Isso me deixa muito puto, família! Não tem como! Como que me dá a informação 100% específica a mil graus de onde o bagulho tá e o bagulho não tá, caralho! Não, mas tudo bem! A minha esposa é linda, é ótima, maravilhosa! Amo ela, beijo mal... Ui! Maravilha! Mas outra coisa que me deixa muito puto, mano! É a comida! Comidinha com a namorada é muito pica, meu parceiro! Normalmente é pra ser! Só que aí, um dia desse, me aconteceu essa seguinte situação! Qual é? Posso comer aquilo ali? É, pode! Metei na comida! Que bagulho ruim da porra, Mariana, meu! Ah, eu sei! Por isso que deixei pra você! A filha da porra! Uma sacanagem da porra com a minha pessoa aí, mano! Qual foi? Eu sou mó gente boa, mano! Eu sou mó gente boa, como é que me dá o bagulho ruim? Mas nem só de treta existe um casal, não é mesmo? Um casal também vive de indecisão! Isso aí é uma bela merda, hein! Porra, isso daí é culpa minha, família! Não tem como não! Eu simplesmente não consigo escolher esse bagulho, mano! Não consigo! Não, se você me botar um cardápio com 20 bagulho na minha frente, eu não consigo escolher, mano! É simples assim, pô! Não tem como! Você tem isso também, né? Sou normal, né? Só que o problema é exatamente esse, mano! Porque eu naquela famigerada preguiça do caralho de cozinhar, eu vou lá e peço comida! Só que como que eu vou pedir a comida se eu não consigo escolher a comida? Não pede! E a querida minha esposa, minha namorada da vida toda, Mariana, também não é 100% decidida nas porra, né? Então acaba gerando uma situação incrível, exatamente assim, ó! Tô com fome, hein? E aí, mozão, vai querer comer o quê? Não, eu não! Você quer comer o quê? Não, não! Pra mim tanto faz, escolhe você! Ah, hambúrguer! Hum, não, hambúrguer não! Ué, você quer o quê, então? Ah, tanto faz, e você? Ah, qualquer coisa, qualquer coisa aí que você pedir, tenho preferência, não! Tô de boa! Ah, então deixa eu ver, então... Vamos comer uma pizza? Pizza? De novo? Ah! Então você quer comer o quê? Ah, tanto faz também! Então escolhe! Não quero escolher, escolhe você, que saco! Mas você já sabe o que você quer? Não! Ah, vai ser hambúrguer! Hambúrguer não! São muitas opções, eu não consigo, meu! Eu não consigo! Mas os caras devem estar achando que eu tô fazendo piada, não tô! Não, mano, não consigo! Agora nunca! Não, sério, tô falando sério, nunca mesmo, papo reto, nunca! Nunca dê um par de brincos pra sua namorada, meu amigo! Principalmente se vocês morarem junto! Porque eu simplesmente descobri que Dona Mariana tá tentando me matar! Eu tava um belo dia deitado na cama, e aí do nada... Ai! Hum! Oxi, o que é isso? O quê? Tá debaixo do lençol! Oxi! Por que que isso tá aqui? Eu sei lá! Eu acho que não tem só isso não, eu acho que tem mais coisa aqui! Peraí, calma aí! Peraí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Minha querida, por que que tem uma faca do lado da minha cama? Do meu lado que não ia ser, né? É o quê? Ai! É isso aí, meu consagra! Curtiu esse vídeo aqui? Finalmente um vlog aí, depois de 550 anos sem fazer um vlog? É um vlog aí, cara! Vocês curtem um vloguinho? Um vloguinho marotinho? Pô, eu curto um vloguinho, mano! É da hora, fam! Se você deixar like pra cacete no vídeo aí, comentário, se inscrever, fazer o caralho, ativar o sininho, talvez eu traga mais vlog aí pra vocês! Só talvez só, porque eu tô rebelde! E é isso aí, família! Segue nós no Instagram aí, ó! Arroba Neto Lira! Segue o Guidão também aí, ó! Moleque Guizão! Arroba Oficial Guizão, não sei! Todo dia ele troca o Instagram, é esse mesmo? Não tem ninguém aqui atrás, eu tô falando sozinho porque eu sou retardado! E é isso aí, mano! Espero que vocês tenham curtido o vídeo! Se você gostou, já sabe, deixa aí seu like! E se você não gostou, faz o favor de enfiar um planeta no chão! É isso aí, um abraço do Mano Feto! Eu fui! Ah, calma!